Música A SH do Stocks O time de branco É o time do A SH do Stocks Branco e laranja O preto Com o quarta É a equipe do Guaraense E já vem pro jogo de ataque Já vem o chão do Guaraense dominando bola A garotão Pra ficar com ela pra ir pro ataque Com o menino da camisa número 11 A bola estica fora dele Sai, vai pra fora Camisa número 11 Guaraense É o Matheus Meirelles A bola do Meirelles se vê pra fora Tiro de lado Lado lá pra fazer a cobrança O árbitro marcando, marcando, marcando Lá até piscanteio Vem na batida, vem na batida Valeu galera do São Paulo Categoria Sul-Banzo Que já está na grande final A grande final amanhã lá na Vila Planalco Vai autorizar o árbitro Já autorizou Bola pra... Carola lá na Vila Planalco Corriê do Fluminense Quero... Guaraense Vai até o vila Bola pra não Quero... Ai por que for A casa número 11 Matheus Meirelles Ele é chungulê, ele é novo Ele é novo Ele marca Alô Matheus Meirelles Vai pro shopping garotinho Começo de jogo É a equipe Guaraense Já chegou, já cutucou Já carimbou Já viu o marcador Tá na rede, tá na rede Guaraense A SH do escoque Zero na sub-13 E vem com a SH do escoque Professor Simo É o treinador do time do A SH Professor Fico, treinador da equipe Do Guaraense, olha Guaraense Indo no campo de ataque, indo na linha de fundo Fazendo jogada, ele escapou Aí vai pra fora Lateral lá pra fazer a cobrança Aluga a lenda da internet Manda mensagem Que eu trago pra galera Manda aí que eu mando aqui É instante Pra fazer a cobrança É a representação do time do A SH do estoques Vai autorizar o árbitro Já autorizou, mandou bola pra área O time do A SH Trabalha, pulou, ganou Na camisa do meu irmão O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme Olha o Guilherme trabalhando Pela pra fora Pra fora, pra fora, pra fora Essa bola se perde aqui Sai vai pra fora Aqui É, essa aqui É, essa aqui Não é, não é aprendido não Pessoal, não tem jeito Rapaz, Guilherme tá na mão É igual aquele cantor Certo ou não De lá, o Leonardo Bola trocada Bola pra fora Time de meta E calma, beleza, irmão? Do Guaraense Vem na cobrança Pessoal do Guaraense Já febrou Bola pra ataque Retrocede por aqui Tira a defensiva da equipe Do A SH do estoques Foi do Gabriel Bola pra ataque Bola trabalhada Olhada Tira a defensiva da equipe A defensiva da equipe Pessoal do Guaraense E o Taro A defensiva da equipe A batida de novo O jogador O jogador Esclarece Chega muito Pessoal do Guaraense O jogador Eu acho Que é fácil Quase, quase 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 Eu estava aqui arrumando a minha enolação para poder participar da transmissão, mas eu vi o gol lá do Mateus, o camisa número 11, o Mateus de Redes, aí o 11 aqui do SH2TOK bateu, mas pegou na trave, o 11 do Guará, meteu para dentro, abriu para cá, Guaraense 1, SH2TOK 0, Walter. É rapaz, abriu no marcador, campo de ataque, vem o tiro do SH, arredondando a criança, fazendo a jogada, dá 18, ele, ele, o Gabriel, bateu no jogo, trabalhou, bola errada, vem a defensiva do time Guaraense, tira, 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 tira o Léo, quando essa bola para o Mata, joga de campeonato, a bolisca poli, sai, vai para fora, é o professor Singo, é o professor Gugu, é o professor Guilher, é a galera, é a galera, é o professor Wanderson, é a galera, é a galera, é a galera. E os treinadores do SH2TOK, é o Sandro Wanderson, treinador do Guaraense, o Becuri, boa jogada, até essa com o time Guaraense, trabalhando junto, perde o time de laranja, é o time do SH2TOK, vem trabalhando, até o Brasil, o senhor não para, né. É um passo a passo, começa para o Zebrada, aí também, né, Manuel. o Zé Dado aqui na frente também, bola pro gol, solteu o cabelo zagueirão o tiro de cabeça, depois o tiro ali do AESH, dá uma pressão, tira com o AESH aí tá na pressão do AESH, bola pra AESH, bola pra AESH ele falou de novo, saca o gol, bola pra cá, torce o mundo do Brasil o Liga é o que você não tem de bom, o amor de qualquer maneira, faz o toque, abre pra cá, faz a jogada, jogada boa o Zé Dado, torcedor do Brasil, é aqui o seu improviso aqui a bola do AESH, bola pra AESH, bola pra AESH o Rafa, 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 o Rafa dá uma gepostina do Lee, cuidado o que não quer de cara, não que nem aquele é pecido não, tá na frenteониou o Hafa intermittente, o motôim já saiu né, o garoto rapinho ali perdeu fighter de muitos bordo cad MR, neto, ficou a cabeça, a bola passou pela linha de fundo, olha pra Stückler de meta que já foiacıroad difícil da base, tem um flaxo alto aqui, o Rafa e o Rafa, o Gilberto Abro do Sul,pg fragilho do Galar Ibiz, digna Iol,no, Mandoh e sai, abriu ombro de 19 garotão do Brasil, então Gabrielzinho Debinho, com Agaínes Galera fazendo barulho aqui no Complexo da Sul Com o Adrete, aqui com o Zagueirão Barulho do quadro Juan Juan do Mila, olha o Juan, vamos ver o Zagueirão famoso E tem um outro que chega ali, o time do O A SH, tem empatado o jogo Tá lá dentro Caio Vitor, ele empata, ele empata o jogo Tá lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Caio Vitor, o Caio Vitor, vai pro shopping, garotinho Manoel Ferreira, o Caio Vitor, já tinha empatado pra versão Jogendo no campo de ataque, a equipe do A SH E Carimba tem que respeitar, empata o jogo A SH do Stocks, o Guaraense também Vem o Manoel Ferreira, se fala que dá de Chico, dá de Francisco O 11 da equipe do Guaraense marcou pro lado de cá O Matheus Meirelles, agora o 11, o Caio Marica pro lado de lá Um pra equipe do Guaraense, um também pra equipe do A SH do Stocks, categoria sub-3 Exatamente, o 11 lá, o Matheus Meirelles guardou E o Caio Vitor, camisa de número 11 do A SH do Stocks O que que acontece, ele já tinha acertado a trave, já tava buscando o seu golzinho Dessa vez trabalhou bem a bola ali pelo meio Bateu forte, o goleiro nada pode fazer Placar, empatado E agora a gente tem um, a SH do Stocks também um vão pegar Abração meu amigo Robson Alex, narrador aqui da Copa de Erpenho Futebol de Brasil Alô Robson Alex, narrador de Brasília, de Brasilândia, do Brasil do mundo Robson Alex, ele é pequeno da galera, o negócio E da FIQI, BHC Desc Alô Robson, muita satisfação, indivíduo para o Robson aqui Com você, ao lado do moço, camisa número 10 do Manuel Ferreira O Manuel Ferreira é um comentarista da Copa HC É um comentarista da Copa DF de base É falta em favor da equipe do A SH do Stocks Camisa número 5, Danilin na cobrança Vai Danilo na batida, é bola do Danilo Autoriza o árbitro, óbvio Danilo Ele pra fazer a cobrança, preparou Danilo Camisa de número 5, meteu essa bola pro gol Pegou o Buk, bate na bola Ela troca fora, tiro de meta Reposição pra equipe Guaraense fazer a cobrança Professor Bigu, jogou futebol profissional Inclusive no Guará O professor Bigu É a escolinha do professor Morales Lembra do professor Morales, lá do Guará? Pois é, lá do Cade, né rapaz? Também o professor Beto Saudoso Morales O Beto que troca o projeto E tem lá o professor Bigu Trabalhando aqui no Cade Qual a escolinha que é a sua? Prazer Brasília Brasília Brasília, é o BFA? O ASH do Stocks Recebeu ali um encontrão Um empurrão Deu jogado no chão Falta marcada E o primeiro cartão amarelo Já tem um outro daqui Que pareceu amarelo Ali pro Caruso número 8 Guaraense E o Ian Ele virou ficha O Ian tem um cartão amarelo E tem falta pra fazer a cobrança A equipe O ASH do Stocks Danilo na cobrança Vai lá Danilo Vai lá Danilinho Vai que eu quero ver Garantinho Olha o Danilo na batida Autoriza o árbitro Ele bate bem na bola Buscou O ângulo esquerdo Do goleiro Da equipe Guaraense Do André Mas a bola foi pra fora A longa galera da internet Você que tá curtindo A longa galera do Iman E você que tá curtindo Aqui a semifinal Da Copa DF De futebol de base Um abraço Do narrador Walter Rodrigues Do comentarista Manuel Ferreira Um abraço também Do nosso coordenador Aqui de mesa Controlando os graves Médios e agudos O meu amigo Henrique As imagens Ficam por conta Da esporte E você que é o O que você quer Mais no jogo Você quer o destaque De uma jogada especial Do seu atleta Preferido Fale conosco Porque a espelha Faz uma edição Profissional pra você Montar o DVD Do seu filho Do DVD Do seu atleta É falta Em favor da equipe Do Guaraense Carriza Número um Vem Vem Carriza Que é o Vem É bola Pro Ian Fazendo a batida Vai ter autorizado O arbitro Ian Fazendo o ataque Alan Medidas No Brasília Lembração pra vocês Vem Vem Essa bola Autorizou Meteu pra ela A bola Volta De novo Aqui no 70 Ofensivo Volta Tirando o jogo A equipe Andou para esse Lá com sua camisa De número 15 Camisa Da número 15 Da equipe Do Guaraense É bola da equipe É bola da equipe E aí Do ASK O Guaraense Já marcou um Volta pro 10 Domina Por um Vem O Miguel Toca para o pisca O Bernardo Pisca pisca Olha o pisca 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 com essa roia Passou pelo seu adversário É canhoteiro Mede bola Trabalha Aqui por 10 Não domina Legal O Miguelzinho Volta o jogo A equipe Do Aé No Guaraense Para sair No Torno É bola da equipe E aí O ASK Do Stock O Defensivo E aí O Sete Sai campeão No final O Salles Arroca No Torquio Diga Vão de bola Vão na escola O Artuzinho Vem comendo Toca pela direita Lá para o Bucolino O Bucolino Faz a jogada Mete pro campo De ataque Vem aqui O centro Abondão Rapalho Rapalho Fazendo de qualquer maneira Fazendo a jogada Pisca 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 vai Graçando Da Margazinha Voltou Para buscar Jogo Da Mãe do 11 O Matheus Meirelles Agora não está chegando Lá na frente Na equipe Do Guaraense O Matheus Meirelles Teve que voltar Para buscar essa bola É bola da equipe Do ASK Do Stock O pequenininho O gol Trabalhando É o Dieguinho Lá pela direita Bola para o Dieguinho Bola vai para fora E tocado O árbitro marca Impedimento Impedimento marcado Detalhe do jogo Meu amigo Manuel Ferreira O comentarista Que sabe muito De futebol Porque já esteve lá Dentro das quatro linhas O time laranja A SH do Stocks O time preto Guaraense Também O detalhe do jogo Emanuel Ferreira O que você está analisando aí Manuel? O jogo bastante equilibrado O Guaraense saiu na frente Aos dois minutos Logo em seguida Aos sete minutos O SH do Stocks Foi buscar o empate Aí mostra Aí está mostrando O equilíbrio do jogo Então As duas equipes Mais ou menos Do mesmo tempo Comigo técnico Comigo do mesmo jeito Jogo bastante equilibrado Beleza Torcedor do Brasil Vou ligar Do topo do gado E com você Meus amigos do Brasil Vai tocar Da merda de qualquer maneira Chega a sacantilha É a porta da ilha Vai SH do Stocks Ele domina Mais um lançamento Alternado Pisca-fisca Ele lançou Tira o outro Camisa o outro Da equipe Guaraense Com a mosquinha Na cabeça de área Ele e o 5 Da equipe Da equipe Do SH do Stocks Trabalhando bom Naquela mesa Que é o garotão Que é o quinto Minha O quinto Minha Troca o jogo Lançado E segue lá Para o oito Gandiguim De fim Para a primeira Fez um Tome O garotão Número 11 Chegando Que ele Passa Lançado Lançado Ele É brilhoso É Rápido Jorraio Parado 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 Ombro Ombro Parado Ombro 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 A SH Obrigado Manuel Tocou no jeito A SH do Stocks Trabalhou essa bola Fuiu da número 10 O Elbegel Deixou o jogo Na cabeça Chegada Com o Bambu O jogo O jogo Abriu Lá Pro Camisa Número 7 Arthur Salles Arthur Salles É boss Galera Do Brasil Ele tocando O jogo Arthur Salles Abriu O jogo Lá Pro Pouco Mila Ainda não Espero Todo mundo Chegar Pouco Mila Pouco Chão É Pouco De um Jocador Inocir Vão E Pouco Os meninos Esses meninos Quer Todo ano Esse é um trança né Manuel Ainda Bom Dos crianças Também Né Manuel Isso A ideia é isso do nosso querido Hebert Lyon. Vai? Vai! Vai! Rola no círculo! É o garotão daquilo do círculo do domínio. Aqui, aqui! Aqui, aqui! Tem se segurar pra essa bola! Não, galera do Brasília! Música 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 Nós, o senhor jogava nas três cartas. E o senhor jogava nas três cartas. Vai pro shopping, meu filho! É, meu amigo, tem que fazer assim. Inclusive o Henrique, né, passou da escola nele, né. O famoso jogador lá da equipe do Palmeiras. Ontem estávamos no canal, vindo com a presidência do Palmeiras. Ele na primeira. Primeira mulher campeã aqui no Brasil. Ela vem para ela. Bola para a taxa de bola, o time do Guaraí. Ela vem para o Ruda. Ruda segurou essa bola. E vai acabar o primeiro tempo. Pediu a bola, né? Vai acabar o primeiro tempo. Não, ainda não. Para ser atendido. Pediu a bola para ele acabar o primeiro tempo. Daqui do primeiro tempo. É um ano. Pois é. Dezoito minutos jogados, tá? Faltando sete minutos ainda para acabar a primeira etapa. Jogo bastante equilibrado. Depois do gol. Aquele gol de empate aí no SH2 todo. O jogo ficou mais morno um pouquinho. As duas equipes parece que estão satisfeitos nessa primeira etapa. Porque não. Você fala... O regulamento aí. O jogador do Brasil. O jogador do Guaraí está no chão. Camisa 19 é o João. Zagueirão da equipe do Guaraí. Assim, pra lá. O jogador do Brasil. O jogador do Brasil. O jogador do Brasil. O jogador do Brasil. Tudo certo, chefe? Bom dia. Me enganou lá um pouquinho. É, rapaz. Bom dia. Meus amigos do Brasil. Vai ser mudada essa bola. O João está no chão. E quanto isso, Manoel. João, você fala do regulamento. Jogo empatado um a um. Se terminasse no tempo primeiro e no segundo tempo. O que que acontece? A equipe do Guaraense, né? Por ter feito... Se empatar em um ponto, vai no saldo de gols. Então, o Guaraense está na frente aí. No quesito de desempate. Então, acho que o Guaraense ganhou aí. Com a vantagem do gols. Mais altas. Eu não tenho aqui a quantidade de gols. Mas pela tabela, pela suma. Quem joga é nadador lá de esquerda aqui. Tem a vantagem do empate. Volta. Ah, que beleza. Obrigado, Manoel Ferreira. Valeu, garotinho. Sabe tudo, hein, bicho. É, não foi nem no Google, não. Tá aqui tudo na memória. Mas o Google fica legal do Manoel Ferreira. Olha pra cada torcedor do Brasil. Vem dação do jogo. Vem abrindo a jogada. Olha a boa jogada. Esse jogo. Gela com o Nelotinho. Ele domina. Ela se perde. Sabe pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora. Essa bola se perde. Sabe pra fora. Vem fazendo toque. Vem fazendo a batida. Deu um zoom aqui. Mas tudo bem, Manoel Ferreira. É, rapaz. Esporte é vida. Diga não as drogas. Diga não a violência. Estamos trabalhando aqui por conta do deputado federal. Júlio César Ribeiro. Hein? O Júlio César é 10, galera. 10 não. Ele é 10, 10. Pátria amada, Brasil. Ministério da Cidadania também. Apoiando o nosso futebol da Copa DF de futebol de base. Categoria sub-13. Semifinal. A SH do Stock 1. Guaraense também tem vantagem do time do Guaraense. Se terminar o jogo empatado. O Guaraense passa de base. Já explicou aqui. Manoel Ferreira. Bola aberta. Veio tocando aqui. Contração da equipe do SH. Olha o pisca pisca. Ele pra cima do seu marcador. Melhor para o Matheus. Matheus. Pisca pisca. Matheus. O Matheus ficou nervoso ali. Deu um empurrão no pisca. E justamente quando abaixou a cabeça. Ele deu aquele petelete do aniversário aí. Manoel Ferreira. E o Júlio César. Luz aqui a sua experiência. Calma. Ô meu filho. Ô Matheus. Calma. Calma menino. Dá um maracujina pra ele aí. Manoel Ferreira. Quer ganhar o jogo né. Ganha de qualquer maneira né. O jogo é jogado. Explica pra ele. O Lambari é pescado. É o Matheus. Meu Deus. A equipe do A.S. Bola para a equipe do A.S.H. É o Matheus. O Milano. Tirou uma zaga aqui. Complementando. Bola tocada de novo aqui para o Migueles. Pisca. O que se for. Bola do Migueles. Olha esse cabeludão aí. Bola em casa. Parece que ele tirou a direita. Desamarrado o cadastro. Esse bala espantadinho, Manoel. Bola tocada do A.S.H. Olha o outro. A equipe do A.S.H. Do Stockers. Do A.S.H. Ganhar o jogo pra ele. Bola tocada. Falta. O Zagueirão. Vem da falta. Vindo mesmo. Está voltando. Olha lá. No braço. No braço. No braço. Aqui na camisa. Ei, Manoel. Você joga ali na frente. O Zagueirão. Realmente. Ele está enxergando. Impostando os ataqueiros. É. Até para diminuir o espaço. Mas o atacante ali. Usou um pouco da mala em braço. O João Camilo do Zagueirão. Lá deu aquele abraço. Lá. Para o Tordilho. Mas estava o Júlio Sérgio em cima do início. Marcou a inflação. Já não foi sobrada. Carabane. Vem a falta. Caiu o número 9. Caiu para aqui o Rafael Valdezabrada. Em favor da equipe do A.S.H. Do Stocks. Fala tocada para o Pisca. Pisca virou no jogo. Abrando aqui. Vem da número 10. O Gabriel. E o Gabriel. Fica no jogada de Flux. Sobe a bola. Depois faz a falta. No 36. Garotão 36. É o Samuel. Os dois. Sabe o erro. Mas, 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 mas... Esse é o Samuel. Camisa número 36. Ele, ele, ele. Caiu ali. De falta um árbitro em cima. Que não se parou. Marcou. É falta em favor da equipe do Paraense. Faz o lançamento. O gola da equipe do A.S.H. atacou o Fisca, Fisca toca o jogo lateral pelo 19, faz a jogada que é o Gabriel, Gabriel tocando lá pela ponta, chamei, Diego ele atrás da bola, deixa passar para o número 11, chega encostando lá de qualquer maneira o garotão que é o Caio o árbitro para, marca a bola agora, lateral, em favor da equipe o Araense é bola para o camisa número 21 fazer a cobrança ao Leonardo Leo Leo para fazer a batida Leo para cobrar o tiro de lado o árbitro marca de novo, bola pela linha de lado é novo, lateral alô, Riquelme Santos torcendo para a equipe Guaraense alô, Ana Carinda também torcendo para a equipe do Guaraense estou recebendo aqui a filha do Henrique como é teu nome? Nicole, tem quantos anos? 19 anos 39? 39? 9 você quer ser o que ia acontecer, Nicole? você é médica você é médica, Nicole não quer ser louco duro mais, não? não tem, não tem, não tem, não tem não, não tem não, não, não não, não esse é a Nicole o domingo a filha dação esportiva no Brasil é, é, temer a mais é o mais rico a gente tem que ter um pouco da onda do Manoel Ferreira bola tocada, aberta ali o árbitro está parando, marcando falta pintou mais um cartão amarelo a Nicole é filha do Henrique o Henrique é rico do Manoel Ferreira estamos aqui em três gerações falta marcada, já já o Manoel fala da falta e fala também da anotação lá do árbitro do jogo o Júlio César quem cobra é o Lugan a lista número oito levanta, bola para a área agradecer a galera aqui da SUB obrigado por nos receber nós somos da Copa DF de Futebol de Base décima sexta edição apoio deputado federal Júlio César Ribeiro apoio Martins Machado deputado distrital Pátria Amada Brasil ministério da cidadania bola para o ataque lançamento bola muito grande vai ficar fácil para o goleiro o alfrento da equipe Guaraense ele só protege a bola vai para fora e já já termina o primeiro tempo o árbitro está conferindo o seu programa vai pedir a bola ele vai pedir agora ele vai erguendo o braço Júlio César dá aquele pique aquela carreira usa sua experiência perde o braço levanta a mão para o céu aponta para o centro do gramado final de primeiro tempo aqui na segunda categoria sub-13 Copa DF futebol de base 2022 apita a barra de truta e o que você queria bola rolando a SH do Stocks um paraense também o semifinal vale a grande festa da final uma mulher guarda o sol é sempre por causa do sol né sempre por causa do sol e guarda chuva né bola tocada torcedor do Brasil já está valendo para você abraçando aqui o turco torcendo para o Guaraí grande abraço para você valeu garoto valeu pela presença aqui do nosso na nossa transmissão aqui no YouTube a Cati também vai Rafa Ana também está ligada aqui torcendo para o Guará um abraço para você Riquelme obrigado pela audiência de brodação do churrasquinho aqui está começando a está começando a levantar aqui o o olfato do narrador bola tocada bola para a área e é que chega é a equipe do AESH do Stock bola para o 11 chegando perigosamente era o Caio bola para fora para fora para fora para fora a revista lá para fazer a cobrança para fazer o toque agradecendo a galera no futebol bola com o 2 aqui jogando com o Cocomino Cocomino tocando essa bola levantando para a área que é que chega volta o time com AESH do Stock com o Diego 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 voltou sua adversária jogada no chão é falta nele é falta nele e pintou o cartão amarelo camisa acho que é pênalti camisa número 5 correu ali e o pênalti marcado o árbitro correu para a marca da Cal marcou 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 pênalti na marca da Cal torcedor do Brasil pode colocar a equipe do ASH na final e o jogo está empatado porque o jogo como está um a um leva o Guaraense quem está na bola quem está nessa bola me ajuda aí Manuel Ferreira olha o número do garotinho camisa número 5 ele é o Danili na cobrança vai Danilo que eu quero ver vai garotinho que eu quero ver vai meu filho que eu quero ver Danilo e o goleiro André preparou Danilo correu bateu do ASH dois toques Danilo camisa número 5 Danilo é show ele é gol ele não perdoa ele marca torcedor Danilo vai pro shopping garotinho está lá dentro de virada vira virou vira virou vira virou Guaraense o ASH dois toques dois Danilo o Danilinho camisa número 5 ele não ganhou ele marca torcedor no Brasil Danilo ele vai ou não vai pro shopping hein Manuel Ferreira cobrando o pênalti buscou o canto direito do goleiro André e ela foi pro fundo da rede pro fundo do quilómetro pro fundo do marvante está lá dentro o Manuel Ferreira SH dois toques dois Guaraense um o Danilo com muita calma foi lento pra bola esperou o goleiro André se movimentar tocou o André não saiu nem na força bateu lá na bochecha da bola ampliou o placar aqui SH dois toques dois Guaraense um SH dois toques dois Guaraense um alô André Guilherme vamos Guaraense a galera da internet está com Guaraense a galera da internet está com Guaraense e você está de latinha na mão hein está igual o Leonardo é rapaz já contei bem umas 10 brincadeira né Joao rapaz esporte é vida diga não as drogas diga não as violência só quando tem oportunidade eles tomam aquela água de passarinho bebe né mulher mais fácil né o resto de feriado já começa o aquecimento né mano é verdade é verdade mas não podemos porque estamos trabalhando né mas já já bola tocada bola aberta vem aqui pro Camisa 21 da equipe Guaraense vem no meio do Camisa da número 8 da equipe do A.S.H. do Estóquio ele que sofreu a bola do pênalti bora pro Chegui Chegui fez um toque 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 abatido é só um instante tipo C acho que sim na minha mochila só checar aqui a equipe Guaraense não pode ser no final hein tá 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 sentindo aqui o árbitro outro jogador da equipe Guaraense também no chão já vai ganhando o jogo e o Ciclo vai usando a sua experiência de treinador professor que vai olhando lá o que eu faço no meio do céu tava com o jogo na mão dois empates 0x0 marcou um ficou com a vantagem ampliada sofreu um empate o time Guaraense e agora vai ficando fora da grande final né Vandal Ferreira categoria sub 13 aqui na Copa DF de futebol de base não tem esse empate tá fora do Guaraense mas tá só no início da segunda etapa a equipe do Guaraense tem time né pra ir buscar esse empate o jogo tá bom beleza o Vanderson Silva o nosso MMA chama o árbitro ali pra conversa né conversa lá com o Guilherme César quem tá conversando meu Deus do céu Nossa Senhora o que foi aquele lance aqui ó que o número 8 ficou cair era lance de cartão amarelo tava com bandeira assim conversar lá com o garotinho com o número 8 lá fica pesado aqui o número 8 chegou no 8 então fez um pênalti né exatamente então ele só chamou a atenção lá não deu o cartão amarelo é verdade o torcedor do Pateado é Pateado é Pateado o nome desse pichão bola 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 boa tá empolgada do Pateado do Pateado abrindo do A.S.H. do Stocks Jajau Manoel Ferreira fala do giro do A.S.H. do Stocks parece que tá mais na frente do giro do A.S.H. era o Boncomino trabalhando pelo giro com o giro o giro toca o jogo aqui pro zagueirão da equipe A.S.H. do Stocks Juan nome de craque craque é no contra-ataque eu também fazia essa falta aí né Manoel é aquela falta chamada na raiz isso essa falta aí sempre não faz a falta o garoto ia parar lá dentro do gol cartãozinha merecível conforto cartão básico a faltazinha técnica também só pra evitar o gol é verdade é verdade é falta na raiz falta em favor da equipe do Guaraense camisa 1 número 8 na cobrança enviando a batida o futebol do dia com vantagem elástica de gols o time do Guaraense na fase de classificação joga pelo empate mas vai perdendo aqui pelo placar de dois a um nunca gostei de jogar pelo empate é complicado e aí já se fala Manoel porque tem bola do guião bola pra área bola longo rodar o goleirão da equipe AESH do Stock acompanha a bola vai pra fora Manoel sempre jogar por empate você que jogou muito futebol profissional é complicado como é que você vê essa situação de jogar por empate como atleta você entra mais relaxado no jogo porque você já sabe que aquele resultado ali te dá a classificação você entra mais relaxado aí termina não ficando ligado no jogo foi o que aconteceu aqui com o Guaraense desligou um pouquinho aí o SH2TOK foi lá e virou o jogo esse relaxamento é natural a pessoa entra ali sabendo que joga pelo empate isso é normal em qualquer categoria até no profissional é desse jeito é verdade volta cá apertei pro time do Guaraense pro time do AESH do Stock é o não já cai aí ilumina toca o jogo o AESH do Stock camisa 14 do AESH do Stock que bom Manoel camisa 14 AESH do Stock uma peleja olha que água lá pros eles Eric Bryan vem Eric Bryan ele vai pro ataque a reparação de regularidade aqui o AESH do Stock um acaba com eles AESH do Stock olha só que dramático aqui o AESH do Stock montando a capa com o time do Guaraense né torcedora do AESH do Stock pessoal ligado e pessoal plugado da emoção da bola rolando galera muito prazer eu sou Walter Rodrigues trabalhando aqui por conta do deputado federal Júlio César Rebeiro Júlio César Rebeiro é 10 10-10 alô Júlio César um abração pra você a Brasília também o nosso deputado Martins Machado 10 1, 2, 3 Pátria Amada Brasil Ministério da Cidadania também acompanhando nossos trabalhos por aqui é a Copa é a Copa é a é a é a Copa é a Copa BF tem crítico no Piro que na Hctv é -ual hctv comandando aqui a mesa os graves, mais médios e agudos Henrique Campos nas imagens do meu BF né Helmela Ray 気idora e atenção hein você que é um DVD do jogo vale com outras que a XB editou, vem pra você a edição do jogo, a fotografia a imagem da partida pra você, pro campo de ataque, vem o time do ASH, bola trocada, aperta lá pro garotão, camisa número 20, Lucas entrou no jogo agora o Luquinha, bola pra ele, bola pra fora ele toca, abre o jogo lá o da número 15, também tá na peleja o 5 mexeu aí, viu, camisa número 15, da equipe ASH Dois Toques, tá no jogo o Manuel Ferreira, o 15 quem é ele? Camisa de número 15 o João Lucas, foi pro campo de jogo o Volta, João Lucas, bom jogo pra vocês, João Lucas, bola do 5 ele que marcou o Luquinha o lançamento do Betal, o 15 o conferimento a SH Dois Toques amplia o marcador mais 3 a 1 tá lá dentro é gol, é gol, é gol, é gol, é gol é mais um gol o brasileiro, meu povo é do camisa número 10 ele não perdeu, ele marca torcedor, Micael Micael, Micael vai pro shopping garotinho, o Micael bola pra área, ele e o Peixinho mergulhou mandou pro fundo da ringue, pro fundo do barbante, pro fundo do pilô tá lá dentro, tá feito, não tem mais jeito Micael vai pro shopping, meu filho o Manuel Ferreira olha o ASH Dois Toques aí 3, Guaraense 1, o detalhe do gol e do jogo a bola foi levantada na área o Micael nem subiu pelo contrário aí teve que abaixar tipo Peixinho tocou no santo direito do goleiro que não achou nada o placar ampliado aqui agora ASH Dois Toques 3 Guaraense 1 ASH Dois Toques 3 Guaraense 1 saiu na frente o Guaraense joga pelo empate mas vai perdendo 3 a 1 e as coisas começam a complicar pro professor Bigu professor Guilher galera do Guaraense alô Beto alô professor Beto um abraço um voltinho pra você Beto bola tocada lá pra campo de ataque ainda dá tempo pro time Guaraense bola aberta lá com o garotão o Gamor o Caio ele que marcou o primeiro gol do jogo Caio jogador da equipe Guaraense recomeu o ASH Dois Toques faz um lançamento bola pro 10 está com o Luta Luta vai atrás dela é o Mikael chega a defensiva o gol do Mikael gravando o jogo com ele lá o da camisa de longo do 19 bola tocada aberta cai pé de pau o árbitro manda seguindo a pelota Mikael chega trabalha manda essa bola pra fora ela não se perde sai vai pra fora pra fora pra fora pra fora pra fora essa bola arrotando o setor arrotando o setor lá no Brasil amigado vem comigo vem comigo na emoção da bola rolando aqui a bola vai rolando o tempo vai passando eu vou contando o tempo do jogo o tempo é o segundo o placar olha ele aí 3 3 3 do ASH 1 para a equipe do Guaraense o primeiro time do Guaraense vem trabalhando o jogo lá com o número 55 que é o o Ítalo o Ítalo não conseguiu dominar recupera o jogo a equipe do ASH do Stocks entrou o cabelo e aí platinado lá em cima o número 14 é o Eric ele que está no jogo o Eric Brian ele foi jogado no chão o árbitro mandou seguir a pelota bola aí na rua da equipe do Guaraense tocando o centro e lá pelo lado direito do Guaraense muito muito pelo lado direito do Guaraense empenado pro lado de lá né Manoel Ferreira isso poucas vezes aqui do nosso lado de esquerda aqui de frente aqui no Guaraense a maioria das jogadas lá do lado direito você percebeu ele já chamou a atenção o treinador também deve ter percebido não é possível né Val tá mudando o time tá trocando a meninada lá pra mudar pra Catita falando gol 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 arrasa o Luiz Gabriel tá esperando o jogo do Fluminense daqui a pouquinho ouvir meu clube Fluminense e Brasília espera aí que já você acompanha conosco aqui viu meu caro Luiz Gabriel Fluminense já já aqui é categoria sub-13 é o segundo jogo no jogo de hoje já transmiti por aqui o sub-11 o time de São Paulo eliminou o América tá mais grande que nada o sub-11 do América o São Paulo bola da equipe do ASH do Stock o jogador vem trabalhando jogado o caminho de duzeiro o ASH tá no jogo também garotinho chaqueta número dezoito ASH do Stocks a empresa número dezoito do ASH do Stocks é o Daniel Lima ainda foi pro campo de jogo Daniel Lima alô Daniel Daniel Lima bom jogo pra você meu filho ele voltava onde o voltinho vou meter um pé na bola aqui garotinho bola da equipe do ASH do Stocks árbitro César Marca olhando a bola pra equipe Guaraense fazendo a cobrança camisa número 21 Guaraense aqui na batida vem na cobrança aqui o garoto que é o Leo ele cobra o jogo manda pro Jão de ataque chega ressarça lá no campo da terceira ainda bola da equipe Guaraense tocando o jogo voltando ali o 10 da equipe do ASH do Stocks com camisa número 14 o Eric Brian Eric ilumina a bola pega no número 5 da equipe Guaraense pega lá no garotão sai vai pra fora Arne Bisson pra fazer a cobrança pra fazer o toque pegou lá no Jair a bola dele foi pra fora se perante lá o camisa número 5 bola do Jair vem pra fora lateral pra fazer a cobrança lá pra fazer a batida torcedor no Brasil eu tô ligado eu o gato pode passar a minha pode ficar à vontade passa pra lá passa pra cá é rapaz se eu for passar a roupa ela não para ela quer te filmar olha o nosso como é que é teu nome? Alessandra alô meus amigos do Brasil vou mandar um grande abraço aqui pra Alessandra ela está aqui na Copa HC de futebol de base aqui na Copa de base décima décima segunda edição Alessandra um abração pra você manda pro Instagram que a gente manda pro ar volta gol R10 na emoção da bola falando obrigado pela presença valeu garotinha bola da equipe do Guaraense cai lá o garotinho pede falta o árbitro pega marca falta é falta em favor da equipe Guaraense vem o 8 na cobrança Ian ele inclusive na batida vai não ganha pode marcar o segundo tá 3 pra equipe do ASH 3 pro laranja um pra equipe do Guaraense um pro preto vai vem o que você chama ah tu com mais bom bom né o Caibão tá falando que tá bom né a quarta a quarta olha a batida olha o toque essa mulher tá longe hoje tem garotinho Ian carriza número 8 vem na cobrança olha o toque olha a batida tá demorando demais Ian bate logo meu filho tá aparecendo casamento de viúva olha a batida na batida no toque vai autorizar o árbitro Ian preparou respirou fundo pode ser um gol que dá muita alegria pra equipe do Guaraense bateu na barreira bola na barreira tirou pouco essa bola tem que pegar um pouquinho mais embaixo né Manoel tira o bico da chuteira pra ela fazer aquela curva lá em cima né Ferreira é isso Walter você parece que jogou e jogou muito né pelo menos a teoria né pelo menos a teoria você tem aí mas é isso mesmo a prática é contigo Manoel Ferreira jogador profissional da Sociedade Escutiva do Gama primeiro gol do Gama marcado em campeonato internacional foi esse cara aqui que fez ó Manoel Ferreira e mexendo e legou Alô Vinícius um abração pra você você que é o like do jogo fale conosco fale com a a esporte espira de tu bola tocada vai fazer a proteção do Anipino chegou ali dando um pulo do gato pra cima dele o 55 ítolo a bola foi pra fora Danilo tem um tiro de Betã com o equipe lateral já cobrado cobra o jogo trabalha de qualquer maneira toca vai virando lá para o garotão da número 15 ele já saiu até da bola era o número 8 que bateu o cabelinho latinado o Diego ele já saiu o Diego não o Ian ele já saiu até da bola ele está se preparando lá chutei na azul da batida o Ian não vai lá na paquera ele bateu umas 10 voltas vem que 10 deixa ele só chutei na azul bater está vendo o número dele não está dando para ver não dá para ver o número garotinho ali na cobrança garotinho na batida para o tio na cobrança quando ele realiza o gol se ele bater para a ponta a gente para o nome do garotinho olha a batida torcedor do Brasil preparou correu bateu ruba vamos ver que merda número 21 ele valorizou a batida dele no goleirão de mão trocada mandou para fora Manoel Ferreira bateu bem só tinha que ter tirado um pouquinho mais a bola no meio do gol só tem bola na área bola na área volta vai só para aqui para o número 2 vai medindo aí meu filho mede para o gol voltou está valendo o gol entrou gol joão joão camisa número 19 a bola batida a bola batida para o gol a pessoa da entenda caiu calma calma caiu calma calma caiu o número 2 o sábio o sábio não quis saber de nada mandou o atate e lá estava o joão camisa número 19 para mandar para o fundo do barbante para o fundo do filó vai colocando de novo no jogo a equipe do Guaraense 3 para a equipe do SH 2 para a equipe do Guaraense João que beleza muito que beleza o João sabe que ele carica o João vai para o shopping garotinho Manuel Ferreira Guaraense chega se quiser mais um empate ao jogo e vai para o final pessoal do SH dois toques só a vantagem só o placar adiante que favorece Emmanuel Ferreira o time do SH dois toques chegou agora a equipe do SH dois toques chegou a zaga do a zaga do a zaga do o o caiu o caiu o caiu ficou pedindo impedimento aí entrou sozinho o jogador escolheu o teto e agora colocou de novo ao clipe do Guaraense no jogo ainda dá prazo o Walter ainda dá prazo o Walter um abraço a todos o centro do centro aqui do SH 2 para a equipe aqui para o Egídio com amor para o Damiel com amor como o pai do Caio camisa número 11 do SH o Caio de cabeça o 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 do Guaraense, Manoel Ferreira, vamos mandar o Caio, o shopping da notícia, vem de novo o Caio, vem a ataca, tira, bola lá em cima, abre com marca, falta marcada, falta assinalada, em favor do Guaraense, lá no campo defensivo, o detalhe do que golaça, Manoel Ferreira, do Caio. Bola trabalhada lá do lado esquerdo, a bola foi jogada na área, o Caio ali com certeza subiu de olho aberto, porque ele conseguiu tirar do goleiro, né, fez o movimento perfeito do pescoço, jogou do lado direito do goleirão, ampliou o placar, a SH Dois Toques 4 Guaraense 2, Walter. A SH Dois Toques 4 Guaraense 2, meus amigos do Brasil, categoria sub-13, Copa DF, futebol de base do Espírito 22, semifinal do segundo Brasil, você ligado, aqui na caceta, ae, eu saio em Patrícia, agora no Luiz, um abração daqui a pouco eu tenho Júlio do Guaraense, abraçando você, abraçando você, abraçando você, o tempo do jogo eu tenho aqui é o segundo, o placar, também eu tenho 4 para a equipe do SH, 2 para a representação do Guaraense, e o Gilio Senza vai ter trabalho ali com a moçada, categoria sub-13, alô Caio, alô Cati, tá falando aqui, gol, 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 né Cati, é verdade, bola pra ataque vem de novo, cadê o goleiro, o goleiro vem com a pata, legal o goleirão, essa bola é perigosa, né Meneira? É porque se ela quica, se ela quica, sobra ali, que sempre a gente que tá em cima dele, ela fez boa defesa, já colocou a bola em jogo, já colocou a bola em jogo, recolou, recolou a bola da equipe do ASH, alô professor, treinador da equipe Guaraense, alô professor William, vem de novo, bola pro ataque da equipe do ASH do Stock, pega o goleiro do ASH, Ruda, fica com ela o Ruda, vai demorando demais, recoloca a bola no Juve, bola tocada, foi de ataque, Guaraense, tira, bola tocada, lá no campo defensivo, o presidente do ASH, camisa número 4, faz a proteção de Juve, menininho que é o Ruan, zagueiro do Ruan, protegeu, a bola do Ruan saiu, foi pra fora, tiro de lado, já cobrado, vem aqui trabalhando pro 18, Daniel Lima, Daniel dominando, Daniel Coelho, vai me preparando, marcando falta, vai me preparando, para esse, para esse, o senhor chega na batida, é o da número 8, Ian, Ian na batida, prepara o goleirão Ian, prepara o garotão Ian, preparando o Ian, os gols ali do Brasília, facção do Mano do Malco, legal, tá chegando o Ian na cobrança, o número 21, também aparece ali o Léo, que marcou o segundo gol, alô Léo, alô Ian, sub-13 aqui a moçada, vai tocar essa bola o Ian, deixa pra ele, cabelo plantinado lá em cima, jornada ensaiada pro Léo, Léo corta, vai pro ataque, puxa pra perna esquerda, bicole pra fora, e beleza, mas ele sofreu uma falta antes, Manoel Ferreira, falta nele, você viu rapaz, parece o Romário, quando jogava na área ali, esse menino, Léo, camisa número 21, que longe, ele picou, mas antes sofreu uma falta, é perigoso esse garotinho da 21, para o Guaraense, falou o El Ferreira. Sofreu a falta e a oportunidade do Guaraense, empatar o jogo, né, e pode ser o chute da classificação também, vai aí o garotinho, vai aí o garotinho de número 8, o Ian, é aquele mesmo, daquela primeira batida. O Ian, capricha nessa aí, meu filho, olha o Ianzinho, capricha garotinho que eu quero ver, capricha garotinho que eu quero ver, o Ian sobrando falta, aqui, do lado esquerdo, olha o Ian, preparou a bola na barreira, olha o Rudard, tirou duas vezes, a bola pegou na barreira, enganou o goleirão Rudard, ele deu tempo ainda, de fazer ali a buscada de bola, mandou para fora, escanteio, escanteio bola, a 4 de 1, 4 para a equipe do ASH do Stocks, 2 para a equipe do Guaraense, tem que fazer mais 2 ali, para empatar no jogo do Guaraense, joga pelo empate, classificar, bola tocada para o gol, cadê o goleirão, pega essa bola, não tem o nosso remoto, não tem a batida, ali do Saguirão, estava lá no campeão, volta ali com o dois, vai jogar o chão, e o cavalo, ooooh, ooooh,